Jaca Torta, Drongo! Precisamos sair daqui! O monstro vai pegar a gente! Pega! Pega! Obrigado por chamar ele, Drongo! De nada, Mongo! Disponha! Eu te pego! Oh não! Jaca Torta! Estamos presos! E agora, Drongo! Ali tem um machado, Mongo! Achamos a saída, Drongo! Aduíde! Mas tá tudo alargado, Mongo! É verdade, Drongo! Precisamos dar um jeito de drenar essa tinta! Jaca Torta! Ai, monstro de tinta, Drongo! Não fale! Isso é sujeira com a gente! Aqueles dois te chamaram de borra-bota, seu mancha de tinta! Meu machado, Drongo! Devolve aqui meu machado! Devolve meu machado! Pode ficar com o machado! Pode ficar com o machado! Despistamos ele, Drongo! Aduíde! E tem esse cara, sabe? O cara é doido! Ele liga o projetor e sai correndo lá pra baixo com os instrumentos! E depois some por horas! Drongo, isto é uma dica! Temos que ligar o projetor e fazer algo lá embaixo com os instrumentos! Já sei! Tocar Raul! Sossega, Drongo! Foge, Drongo! Ufa! Escapamos de novo! Olhe, Mongo! Umas chaves no lixo! Mesmo que não façam nada, já são mais úteis que você, Drongo! Ei! Estamos perdidos, Drongo! E agora? Tem um armário ali! Vamos vestir roupas dos outros! Vamos! Abriu! Mais útil que você, Drongo! Ei! Mas que jaca-torta! Só tem sopa preta e um gravador! Toca, Raul, Mongo! Não posso esquecer! Pra eu abrir a porta do estúdio, tenho que tocar primeiro o piano, depois o tambor e aí o violino. Ahá! Temos uma dica boa, Drongo! Yeah! Já esqueci tudo, Mongo! Primeiro vai cebola, depois um pouco de sal, e pimenta. Não é receita! Não é receita, Drongo! Deixa que eu lembro! Aquela dica, dizia que o homem ligava o projetor e saia correndo ali pra baixo. Vamos fazer isso, Drongo! Tá! É ali, Drongo! Oba! Vamos tocar, Raul! Ali estão os instrumentos! Vamos tocar na ordem que a gravação dizia! Pimenta! Pimenta! Alho! Cebola! E paçoca! Primeiro o piano! Depois a cebola! Quieto, Drongo! Agora a paçoca! Pronto! Que barulho é esse? A porta abriu! Aduide! Ahá! Achamos algo! A paçoca? Agora vamos ver o que isso fez. Objetivo novo! Encontre a segunda válvula! Chaca Torta! Mais trabalho! Não seja preguiça véia, Mongo! Peguei vocês! Aaaaai! Aduide! Onde estamos? Numa fria, Mongo! Cansei de fugir! Agora eles vão ver! Acho que escapamos, Drongo! O Mickey discorda, Mongo! Corre, Drongo! Aduide! O Boris acordado! Viva! O Boris acordado! Pateta! Você por aqui! Ai! Vou te mostrar quem é o Pateta! Volta aqui! Joga Torta! Foge, Drongo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto